Isso é jeito de me tratar, ou Chaves? É que o senhor também vai querer sobremesa, não é? Ah, sim, claro que sim. Deixe, de repente aí, que sobremesa nós vamos pedir, hein? Chave, é que eu não consigo me decidir. Por que não pensa você? É que quero evitar a fadiga. Está bem. Chaves, pega sorvete de baunilha com biscoitos. Ah, não temos biscoitos. Então, um flan com biscoitos. Não temos biscoitos. Ah, é? É um sorvete de chocolate. Com biscoitos. Não temos biscoitos. Ora, mas não tem nada aqui. Então traga um toche de coco. Sim. Com biscoitos. Mas não tem biscoito. Está bem, não grite que não somos surdos. Traz então só os biscoitos e pronto. Olha, por que você não traz o que nós pedimos antes? E depois então veremos a sobremesa com calma. Isso, isso, isso. O que aconteceu? Eu matei. O rato? Um rato estou de trabalhar aqui, não é? Aqui está o seu café, professor Giralfari. Obrigado, doutorina. Desculpe ter demorado, mas é que eu tinha outras coisas para fazer. Não se preocupe, não se preocupe. Quer mais alguma coisa? Bom, talvez uns biscoitos. Não tem biscoito!